E aí galera da GSA Games, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou o Vinícius e tô de volta aqui no canal. Eu sou o Augusto, tudo bem rapaziada? Tamo aí de volta pra gente passar os preços pra vocês rapidinho aí, tá? Vamos lá Vinícius, você começa esse preço falando aí. Os preços estão atualizados galera, tá tudo bom aqui na GSA Games, descobrimos qualquer preço, estamos aceitando todo tipo de forma de pagamento aí. Dinheiro, cartão, mercado pago, tudo certo pra vocês aí galera. Beleza aí rapaziada, vamos lá, vou passar os preços pra vocês rapidinho. Play 4 Pro, todo mundo vem aqui direto, Paulo, a gente tá fazendo R$ 1.929,00, o Pro mais barato de São Paulo. Vamos lá. Play 4 1TB com 3 jogos, 3 meses na Plus, 10 Goni, Detroit e o Rebo 6 Egg. Essa versão aqui dá pra fazer R$ 1.749,00, tá beleza galera? Vamos rapidinho com o próximo 1TB, 100 jogos também, desculpa Vinícius, 1TB também, 100 jogos nenhum, R$ 1.549,00 rapaziada. Fala aí o que você falou. Galera, lembrando, aparelhos novos, lacrados, garantia da loja aqui, de um ano de garantia galera. Tudo perfeito aí pra vocês, pra você não ficar na mão, compra com a gente aqui que vai dar tudo certo. Fala aí Alguém. É isso aí gente, vamos lá, continuando. Play 4 de 500 GB a R$ 1.349,00, beleza galera? A única coisa que não é uma boa notícia, mas ONI S, 100 Tera, a versão normal né, que vem um Tera, vem um drive certinho, R$ 1.249,00, beleza galera? Vamos pro próximo aqui ó, ONI X também é um videogame que muita gente pergunta, R$ 1.949,00, beleza? Galera, se você aparecer com outro preço de outra loja aqui, a gente cobre qualquer preço, só aparece aí, conversa com a gente, a gente resolve aí pra você, beleza? É claro gente, quando você vem com o projeto a loja, vem com o preço real né? Tu vem com aqueles preços que me juram que os caras, vem aqui com os preços, que eu falo, meu Deus do céu. É zoeira gente, vamos lá. Switch né, deixa eu pegar pra vocês galera. Tem um Switch, a versão nova né, que vem com uma bateria maior né, R$ 1.749,00, e a versão normal mesmo R$ 1.629,00, beleza? Temos jogos de todos os consoles aqui, Switch, Play 3, Xbox, Play 4, ONI, tudo ali galera, tudo certinho ali pra vocês. Manda um WhatsApp pra gente, liga na loja, pergunta aí, tira suas dúvidas. Então gente, se você tá sem dinheiro e quer vir comprar um videogame e tá pouco dinheiro, traz seu videogame, seu Play 3, seu Xbox, Play 2, tudo a gente compra, a gente faz qualquer tipo de negócio pra você sair daqui com um videogame novo tá? Ah, sem contar, se você não quiser levar um Play 4, também temos o Play 3, temos o Xbox One, aquela versão um pouquinho mais antiga, um preço muito bom, o 360 também. Tem o Play 1 aí né? Tem o Play 1 também, tá aqui ó. Isso aqui é aquela versão do Play 1, que é a versão classic, que foi saída agora né. Galera, temos acessórios, controles, tudo aí pra vocês, beleza? Beleza, cabos, fone de ouvido, tudo pro seu console e tá aqui na GSA Games, beleza galera? Não se esquece de se inscrever no canal, deixar aquele like, todos os links estão aqui na descrição, Facebook, o nosso contato do WhatsApp, o telefone da loja, localização, tá tudo aqui certinho. Funcionamos às 8h às 6h da tarde, aqui na rua Santa Figenia, em frente à igreja galera, facinho de achar a gente. Tá tudo certo galera, obrigado por assistir o vídeo, valeu galera. Valeu galera, até o próximo.